O nosso ambiente foi dividido, são 40 metros quadrados, divididos em três partes. E a gente está trabalhando com as peças do lançamento da Eucatex. E a gente procurou trabalhar com a base mais neutra. Nós escolhemos os lançamentos da linha da Eucatex, linha raízes, freja âmbar e carbono. Dois madeirados, um com mais cinza e cor mais forte e o outro mais tom de mel, mais aconchegante. Porque nosso conceito é mistura, que ao mesmo tempo se harmonizam. Da linha LACADê, o azul mediterrâneo, que agrega personalidade e cor ao nosso espaço. E a gente utilizou as coisas que a gente gosta bastante. Valorizando também as formas nas texturas. Na porta, por exemplo, a gente usou painéis ripados. Para todos os projetos, acho interessante porque a gente usou desde a cozinha, como no quarto, na sala. Então, super indica a Eucatex.